Inclusive, o puzzle do face cega foi muito... Falando de quadro, tem um quadro que vocês não entraram, né? O quadro do Farol, que vocês nunca chegaram a interagir com ele. E ele era um dos mais difíceis. Inicialmente, cada quadro ia ter um jeito específico de entrar no puzzle deles, mas aí... Quantos puzzles que tinha? Como assim? Tinha quantos puzzles desse daí? Quantos quadros? Cada quadro tinha um puzzle, tipo, cada um daqueles quadros tinha um puzzle, menos o da criatura. Da criatura era a invocação dela, né? E os dos mortos, os puzzles, né? O que o quadro causava era o medo da morte da criatura em si. Mas eu não sei exatamente quantos puzzles eu fiz, mas é o número de quadros que tem ali. Mas o do Farol, especificamente, ele podia ser acessado desde o primeiro episódio. Tipo, no começo mesmo, no primeiro episódio, daria pra vocês entrarem no quadro do Farol, porque ele tava lá, se vocês fossem teimosos. Mas eu imaginei que ia demorar um pouquinho pra vocês chegarem nele. Deixa eu mostrar... E ele é um dos que mais... É um dos mais misteriosos, e que já... Que tá mais associado ao segredo da ilha em si. Lá em cima esquerda, se for lá, produção, tem um cenário... Lá em cima esquerda, isso é a direita. Isso. Aqui é onde tá meu mouse. É embaixo, embaixo, embaixo. Ah, se mover baixo. Ele é o que mexe lá e ele vai mexer aqui. Pronto. Vocês iam conseguir enxergar a parte da caverna, onde o Arthur chegou depois. Vocês iam acordar lá dentro e vocês iam estar numa experiência, no mínimo, misteriosa do que acontecia há mais ou menos uns 600, 500 anos atrás, antes dos morettes chegarem aqui. Vocês iam ver os nativos da ilha e uma espécie de ritual que eles iam fazer. Ia ter um puzzle que vocês iam ter que resolver, pra eventualmente chegar de frente com a torre. Uma pessoa só ia fazer isso. Mas era resolvível sem saber o que era? Sim, 100%. Todos os puzzles eram resolvíveis, assim, tipo... Esse, especificamente... O da Noralma, não. Tinha que saber do negócio do... Não, 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 mas o que eu digo é essa experiência específica, eu não vou dizer como é que resolvi esse puzzle, porque esse puzzle é legalzinho e como vocês não viram ele, eu vou botar ele mais pra frente, pro momento. Eu achei melhor o Arthur ter encontrado, porque conhecendo a gente, a gente ia ficar um episódio inteiro debatendo sobre isso aqui. E o diário que levava vocês pra essa caverna, ele tava na única sala que vocês não exploraram, que era a sala dos corpos da... Eu entrei, enlouqueci, aí ninguém entrou. E aí vocês nunca mais entraram, não acharam o diário. E aí... Eu planejei, ok, então vamos de pós-créditos, o Arthur vai lá, porque, pô, se eu não mostrar isso, fodeu! O segredo na ilha nunca vai ser... Nunca vai aparecer. Mas sim, em questão de história, foi a melhor coisa que podia acontecer. Sim, não, foi maneiríssimo, adorei como ficou. Mano, eu ia pirar o caneco nisso aqui um episódio inteiro. Eu não ia saber nada, eu ia ficar... A gente ficava peidado pra ver um quadro, mano, imagina isso aqui. Dá pra mostrar, pode ir lá na mansão, produção, tem tipo as miniaturas das silhuetas que iam aparecer ao redor deles ali. É muito bom a gente se peidando pra olhar os quadros. O Arthur, ah, olha o quadro, entrou e saiu. Uau! O Arthur, ah, olha o quadro...